Fomos entre mar e serra, ouro sobre azul Quis o rei que fosse escrito um nome no sal E lá no cimbo ergueu Juntando na mesma bandeira um orgulho azul Somos entre mar e serra, ouro sobre azul Somos entre mar e serra, ouro sobre azul Cada ponta pede saída para a parte da história que o presente escreveu A glória faz-se de lutar, com a audácia e suar E o algarve no sol Somos entre mar e serra, ouro sobre azul 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 Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa A Falar de Bola Este é um programa que já é um sucesso no Algarve E resulta de uma parceria entre a ConecTV e a Associação de Futebol do Algarve Estará disponível para a consulta de todos Nas redes sociais, tanto da ConecTV Como da Associação de Futebol do Algarve E esta edição vai contar com três convidados São eles, o Pedro Gonçalves Treiador das equipas do hockey e futebol do Sporting Clube de Farense O Luís Delfino, capitão da equipa do Mais 50 do Sporting Clube de Farense E também do Sporting Clube de Farense Teremos Manoel Lovato, guarda-redes da equipa Mais 60 Convido a todos a ouvir esta conversa que será muito interessante, tenho certeza Vou passar agora a ti, Eudes, que vais conduzir estes nossos convidados Até já Muito obrigado mais uma vez para a Ruth Sempre simpática, brilhantando aí o nosso início do A Falar de Bola Hoje o programa 7, um programa muito especial para mim E também para estes meus convidados que estão aqui Nós vamos falar de walking futebol A gente já tinha comentado algumas vezes aí com vocês E desta vez a gente traz aqui excelentes notícias Estamos com o elenco rechado aqui Vou começar, nada mais, nada menos, do meu lado esquerdo aqui Com ele que foi eleito o melhor Não é mole não, é o chuteira de ouro, bola de ouro Do último campeonato do torneio do Browns Que o Farense participou no último final de semana Então está aqui do meu lado Manoel Lobato, seja muito bem-vindo Muito obrigado Castel e eu Feliz da vida Sim, muito contente Fiquei muito satisfeito com este prémio Mas isto, se não fosse a equipa, eu não saberia Mas todos eles contribuíram para isso Todo cara que ganha bola de ouro Ele tem que ter a característica da humildade E ele não foge Está aqui, primeiro falando da equipe Mas não, vamos falar mais disso Você segura aí um pouquinho Vou jogar lá para o meu lado direito Agora eu começo a ter que Pedir assim, com mais carinho Com mais respeito Porque primeiro eu vou passar a bola para o meu capitão Capitão do Mais 50 Meu querido Luiz Delfino Obrigado pela presença aqui E obrigado pela companhia Pelo nosso convívio Que tem sido muito bacana No Walking Football Muito obrigado pelo convite E foi um grande prazer jogar contigo Para a primeira vez no torneio Fizeste a diferença Fizeste a diferença Não só tu Mas fizeste a diferença Para os golos que marcaste Que era uma lacuna Que a nossa equipa tinha E fiquei muito satisfeito Porque já tínhamos andado muito próximo Do título E desta vez Desta vez conseguimos Desta vez conseguimos Eu estou ficando já tímido aqui Só que agora Normalmente A gente recebe os elogios Aí cai na hora Que vai falar com o treinador O que ele faz? Ele coloca a gente no nosso devido lugar Então vou passar a bola Pega já o microfone Para o nosso mister aqui O Pedro Gonçalves Que é o mister Do Walking Football Do Farense Mister Obrigado pela presença E uma grande semana Para o Farense, né? É, sem dúvida Para o Walking Football Foi excelente Primeiro lugar Mais 60 Primeiro lugar Dos mais de 50 Segundo lugar Dos mais de 50 Uma final inédita No torneio do Browns A primeira vez Que levámos duas equipas também E conseguimos o título E o segundo lugar A melhor coisa Que podia ter acontecido Foi chegarmos aqui no domingo E servirmos de exemplo A Xenas E eles conseguirem ganhar também O jogo Que nos dá o segundo lugar E a posição Foi uma semana De comemoração De maneira geral Para o Farense Mas antes A gente vai falar um pouco mais Do título Vamos dizer Da competição em si Do torneio Mas eu quero Dar um passo atrás Eu quero começar falando Do Walking Football Tem muita gente Que não conhece A modalidade É uma modalidade Recente Mesmo Aqui em Portugal No Brasil E a gente tem Milhares de pessoas Que assistem Esse programa Lá no Brasil É uma modalidade Absolutamente desconhecida Meus amigos Que eu tenho comentado Eles nunca tinham ouvido falar Vamos falar um pouquinho Do Walking Football Eu vou pedir para o ministro Explicar De onde vem Qual é a origem Do Walking Football Por que que essa modalidade Tem crescido Fala um pouquinho A respeito disso Bom O Walking Football Tal como diz o nome É uma modalidade Que surge Pessoas que gostam De futebol E que Pela idade Pelas questões físicas Têm que abrandar Um pouco o ritmo E o Walking Football Traz isso Portanto Limita Portanto Não há corrida A corrida é totalmente Proibida Aliás Participaram no torneio Viram que é A falta mais penalizada É a corrida E o Walking Football Basicamente é isso É As pessoas que gostam De futebol Querem se manter ativas Pessoas de mais de 50 anos E vem no fundo É isso É para combatar Pessoas manterem A atividade física Com um desporto Que gostam muito Que é É o futebol E aí eu vou Vou perguntar Para vocês aqui O pessoal fala muito Quando eu comentei Com alguns amigos Walking Football Como é que vai jogar Futebol andando Isso daí deve ser coisa E te faz uma brincadeira E eu confesso Que cansa muito Você fica O tempo todo Não tem tempo de descanso Num jogo de Walking Football É impressionante Se você for jogar O futebol corrido Por exemplo O futebol tradicional Num campo grande Tem diversos momentos Que você consegue Parar Fala um pouquinho disso Lobato Tem a Puzzle É diferente um pouco Eu na minha posição Em que eu jogo Que é na baliza E eu fico um pouco Chega mais pertinho O microfone Eu fico um pouco limitado Limitado porquê? Porque eu joguei Sempre futebol Futebol de 11 Futebol de 7 E agora jogo na baliza E a coisa que eu mais Fico retraído é Não puder sair Daquela pequena área Que ali está Eu fico nervoso É só É as limitações Que o guarda-redes tem O guarda-redes Neste caso Ô Delfino Essa história A gente que joga Vamos dizer Na linha Como fala no Brasil A gente joga Nas posições de linha Não para Nenhum momento Eu Só disputei A primeira vez Nesse campeonato Com quatro Ou quatro na linha Mas mesmo Quando a gente faz Os treinos Lá no Montenegro É impressionante Como cansa E cansa Vamos dizer Uma parte da musculatura Que a gente Parece que nunca Utilizou Porque o caminhar É muito diferente Em termos musculares Do que ocorrer Fala um pouquinho Diferente Só queria complementar Uma coisa antes Para além da não corrida Também há outro Fator Do walking futebol Que também é muito importante É a contacto Mínimo Ou sem contacto Portanto Isso também Leva que os jogadores Para além de não Despenderem O esforço físico Da corrida Também evita Muitas lesões Porque há muito menos Contacto E o facto Do que o Lubarte Falava de não Entrar na área Leva também A evitar o contacto Com o guarda-redes Com os avançados Aquele esticar Para chegar A linha de gol Portanto evita Muitas lesões Relativamente Aos movimentos São completamente diferentes E o que vocês Estavam a falar E é verdade Nós nunca paramos Porquê? Porque quando estamos A jogar o futebol De corrida Podemos parar um bocadinho E recuperamos a posição Ali não Temos de estar posicionados Onde a bola vai chegar Portanto é um jogo Em termos posicionais Muito exigente Muito exigente E a linha de passo Temos de estar constantemente A dar a linha de passo Porque para além disso O jogador só tem 3 toques Portanto o jogador Tem 3 toques É um para dominar Se dominar bem Que muitas vezes não acontece Já tem que dar o segundo toque E depois só fica com o toque Para poder passar a bola Se o colega não tiver A dar uma linha de passo limpa Vai ter muitas dificuldades Em prosseguir a jogada Vamos falar um pouquinho De tática Mister Pega o microfone Em termos táticos É um jogo É um jogo de xadrez O walking football Porque o tempo todo O posicionamento A troca de posições Para tentar confundir Porque Vamos dizer A parte física Quem corre mais Não vale ali Justamente porque Não dá para correr Ou seja É um jogo muito pensado Evidentemente Com estratégias Completamente diferentes Do que o futebol Corrido É exatamente Como está a dizer E por isso é que Não se pode parar Aproxima-se muito Do futsal Ao fim e ao cabo Porque se estivermos parados A dar 2, 3 toques Obviamente É muito fácil Para o adversário Nos marcar E dificilmente Chegaremos à baliza Dessa forma Portanto é um jogo Que nos obriga A que todos os jogadores Tenham movimentações Constantes dentro do campo Não há o defesa central A jogar A defesa única Exclusivamente Não Tem que haver uma rotação De posições constantes Do passo Recessão Qualidade no passo Qualidade na receção E essa é a grande dificuldade Depois Aliada à idade E a dificuldade Começa a existir Alguns movimentos E portanto A questão tática É uma aproximação Muito grande Ao futsal Em que tem que haver Uma rotação constante De posições E movimentações Para que se consiga Chegar à baliza O walking futebol Começou há quantos anos Aqui no Algarve O time do Farense Tem a equipe de Farense Tem quantos anos Dois anos Dois anos Dois anos Então O Delfino Só corrigir o Mister Peço desculpa Não vai jogar o próximo campeonato O Mister Na pandemia Teve dois anos Já pagou dois anos É por isso que ele só Conheceu dois anos Mas foi dois mil e dezenove Se não estou em erro Abril ou maio De dois mil e dezenove Que começou aqui No Algarve E logo de cara O Farense Foi passar para o Mister Foi um dos primeiros Pode ir Foi um dos primeiros Foi um dos primeiros Aliás Aqui na AFA É o primeiro clube inscrito Como Oficialmente Como walking futebol Como walking futebol Agora existem E a gente viu lá No torneio Do Browns Existem aí Algumas Acho que pelo menos Umas 20 equipes diferentes Só no Algarve Não Essas equipas Que aparecem no Browns A jogar Do Algarve Existem cerca De 3, 4 equipas Que são do Algarve Porque a maior parte Das equipas Vem da Inglaterra Vem de Espanha Participar nos torneios Ah tá Portanto nós no Algarve Estamos a tentar Implementar o walking futebol O primeiro campeonato Vamos dizer Exatamente Porque neste momento As equipas que existem Existem E existe aqui o Easton Algarve Que são equipas Que acabam por utilizar o nome Algarve Mas são constituídas por estrangeiros Sim Que residem no Algarve Portanto estamos a tentar Que no Algarve As pessoas comecem a aderir Para que hajam equipas portuguesas E algarvias E que se consiga fazer um campeonato Em que todos participem Inscrevam-se na AFA E que se consiga organizar um campeonato O Lobato O Lobato Vou virar para você de novo aqui Você ainda joga o futebol corrido Ou não Sim Não Também jogo À sexta-feira Costumo jogar ali No liceu Ali perto de casa No grupo Se junta ali Alguns elementos Até que jogam aqui No walking Também costumo lá jogar À sexta-feira Lá na quadra do liceu Sim Exato E o futebol de sete ali É diferente Sim E pronto Ali é outro ritmo Ali pode-se correr Pode-se Pode-se capsear Pode-se fazer Pode-se Dar mais três toques É muito diferente Mas você então Justamente Você joga os dois Exato Aí muita gente pode estar em casa Assistindo e falar assim Ah, mas isso daí não deve ser legal Não deve ser divertido Não é um esporte de verdade Isso daí Você joga os dois É tão emocionante Um quanto o outro Evidentemente Que conforma as diferentes De jogar Sim O que você falasse Exatamente As diferenças É a corrida A emoção A emoção É a mesma É a mesma Quem gosta de futebol A emoção é a mesma Eu Ali no liceu Jogo por vezes Jogo na frente Como ainda Ainda tenho Um ritmo Mais ou menos Que eu treino Faço corridas E essas coisas Entretanto ali O treinador O ministério Pedro Gonçalves Limita uma linha Na baliza Mas eu já estou preparado Já temos agora Um substituto Que é o Alfredo O Alfredo Já está na nossa equipa O Alfredo já está contratado Tem Mas o Alfredo É a nossa equipa O Alfredo tem mais de 60 anos A taxa está enganada Pode substituir o Manel Na baliza E o Manel Depois está Às ordens Do ministério Nós vamos ter que negociar A respeito dessa história Do Alfredo Só para contar Para o pessoal de casa O Alfredo Ele entrou Numa Como no Brasil A gente fala Ele entrou Numa roubada Porque ele joga Na linha Mas ele foi substituir Porque o Vamos dizer O guarda-redes oficial Não pôde Se contundir Não pôde E ele entrou Nessa competição Para ajudar a equipa E ele foi simplesmente O herói Do título Porque em sete partidas Ele tomou Ele jogou seis Na verdade Ele tomou só um gol E pegou Três pênaltis Então é uma coisa histórica Foi épico Foi épico Num dos jogos Foi dois pênaltis Que ele defendeu Um a acabar o jogo Talvez o jogo mais Complicado Que tinha ali Pela circunstância Se calhar Não digo Que fosse a equipa Mais forte Mas uma das mais fortes Certamente Que vamos apanhar Que era o Isto Algarve O Isto Algarve O Olhão Sim, sim Eles apesar de eles Trocarem às vezes Os jogadores Entre o Olhão e o Tavira Mas neste caso Foi Olhão E eles têm um reforço Tem um jogador Que vem só jogar torneios E pronto Que é o melhor jogador deles O da fitinha Exatamente Ele é bom de bola Esse jogador Esse jogador Torna a equipa deles Candidata Ao título Sem esse jogador Eles são uma boa equipa Mas estão Deste à parte Estão ao alcance Das nossas Mas vamos falar Para o pessoal de casa A gente está aqui Não é só para fazer Uma coisa séria Para a gente se divertir também A nossa equipe Não deixou ele jogar Vamos falar o que é Taticamente Ele não teve grandes oportunidades É verdade E ainda perdeu Um pênalti Perdeu não O nosso guarda-redes Pegou um pênalti Exatamente Exatamente E o segundo O segundo Penalty Foi outro jogador Marcado Já não foi ele Porque ele já tremeu Ele viu Ele viu o Alfredo Ele tremeu Exatamente E nós com esse jogador E com esse jogador Conseguimos fazer O que chama O Mind Games Ele começou Ao fim do jogo Ele já estava inseguro Conseguimos criar Intranquilidade Nesse jogador Ô mister Agora vamos falar Vamos falar com Quem é responsável E aí a gente fala De verdade Você Eu comecei a treinar Falaram para mim Olha Tem umas equipes aí De walking, futebol Eu falei Ah isso aí pode ser divertido Eu vou lá Pelo convívio mesmo Não entendia muito E fui No primeiro dia Eu fiquei Entre aspas Bem impressionado Porque você leva Aquilo muito a sério Apesar de ser um convívio Apesar de no final De cada treino De domingo Ter lá o momento Da cervejinha Da bifana No Brasil A gente fala Da resenha O bate-papo Mas você leva Muito a sério Você cobra Dos atletas Você pega no pé Para a parte De posicionamento E tal Você faz isso E você sente O quanto isso É importante Para quem pratica Porque se você Levasse aquilo Meio na brincadeira Talvez nós Que somos os atletas Também Talvez não Nos divertíssemos Tanto quanto A gente se diverte Em participar do grupo Você tem noção Disso? Da importância Do teu papel Para a felicidade Geral Dessa turma? Eu tento ser Rigoroso Sem exagerar Sim Porque tenho noção Que estou a lidar Com pessoas Que vão ali Ao fim de semana Mas também sei Que são pessoas Que gostam de competição E sei que são pessoas Quando chegam Estes torneios Gostam de ganhar Eu acho que toda a gente Gosta de ganhar Não é? E E é um prazer Depois chegarmos ali E ver três equipas Do Farense Ganhar um torneio E quando estamos A falar nisto É preciso não dizer É preciso dizer Que tivemos equipas Como o Ipswich Town Uma equipa oficial Do Ipswich A participar Tivemos nas Ferreiras A equipa que foi campeã Que nos ganhou O Málaga O Bilbao São equipas oficiais Como o Farense quer ser Uma equipa oficial Que está inscrita na AFA E que quer levar isto a sério E o a sério É trabalharmos com algum rigor Para fazermos as coisas bem feitas Porque se vamos para dentro do campo Só para brincar Deixa de ser uma brincadeira E passar assim uma bandalhice E de certeza que aí Os melhores Pelo menos vão se chatear E vão se embora É verdade É verdade E eu falo isso A gente sente que Ali mesmo na final Era uma final em casa A final do Mais 60 Foi contra quem do Mais 60? Contra a equipa do Browns Do Browns A equipa da casa Que era a equipe da casa E ganhamos E aí na final do Mais 50 Eram as duas equipes do Farense Que é Vamos lá Se analisar No início do campeonato Ninguém esperava isso As duas equipes chegarem à final Ninguém esperava A maior parte das outras equipes Composta quase que exclusivamente por ingleses Gente que joga muito mais Vamos dizer Há mais tempo até Do que a gente E quando chegou na final Apesar do espírito esportivo Da amizade E até da tranquilidade De que independente de quem ganhasse Todo mundo ia ficar feliz Era o título do Farense Mas foi uma final competitiva Quem estava Quem estava Eu estava a orientar uma equipa O Paulo Orta estava a orientar a outra Que foi a que ganhou Sabe que eu não concordei Disse logo Não há aqui arranjinhos Sim Vamos para dentro do campo Exatamente como fazemos nos treinos Em que ninguém brinca Vamos levar isto muito a sério Vamos dignificar o torneio do Browns Exato Vamos dignificar o nosso emblema Que é o Farense Porque aqui não há arranjinhos Jogamos de igual para igual Sem favores Sem brincadeiras E foi isso que aconteceu E acabou por ganhar A equipa A Contra a equipa B Porque nós trocámos os nomes Sim Supostamente podíamos dizer Que a outra era A Não interessa Foi o Farense que ganhou Acho que dignificámos O walking football no Browns E era essa a nossa finalidade E já agora Acrescentar só uma coisa Para as pessoas que dizem Walking football Aquele desporto Só pode ser mesmo para velhos Jogar parado Não paramos E posso vos dizer Que vimos Jogadas espetaculares Nestes torneios Em que quando se encontram Equipas que sabem Desmarcar-se A recepção passa Ao primeiro toque E vê-se jogadas Muito, muito interessantes Entre pessoas que sabem jogar futebol E que gostam de futebol É importante até falar Dentro dos atletas De diversas equipes Há ex-atletas Que foram profissionais De clubes importantes De Portugal No próprio Farense Tem alguns Se puder citar Atletas que jogaram Em times Temos o Miguel Serodio Que foi jogador De primeira liga Do Sporting Club Farense O Rui Russo Também foi jogador Do Farense De primeira liga Também Temos outros jogadores Temos o Paulo Russo Que também passou Não jogou no Farense Não foi jogador João Nelson também Exatamente Portanto Temos vários O Corvillo Não foram jogadores De primeira liga Mas tiveram nas formações Do Farense São jogadores que jogaram Campeonatos Nacionais O Duarte também Muito bem Portanto há vários jogadores Por assim dizer Que Tratam bem a bola Tratam bem a bola E ajudam E por isso é importante Manter algum Algum rigor No trabalho que se faz Porque essas pessoas Não querem andar ali Eu quero Vou pedir Não me filma Agora filma aqui Porque no final Das contas O que a gente Comemorou Os troféus Carregar isso E no caso O Lobato Que ganhou a chuteira De ouro Do mais 60 De 6 troféus Possíveis Nós A gente disputou 6 Nós trouxemos 5 Para casa Que é O campeão Do mais 60 Campeão Do mais 50 Vice campeão Do mais 50 Chuteira de ouro E o campeão Geral Do campeão Vamos dizer Do torneio Do Browns É isso? Foram todos esses Exatamente Exatamente Muito bem Esperamos que nos convidem Para o ano Não tenham ficado assustados Os ingleses Nós vamos pedir Para não traduzir Esse programa Para não magoar Os meninos Mas podem convidar Que a gente vai A gente vai Com a mesma disposição E o mais interessante É Independente de quem ganhou Quem perdeu Todos os jogos Ao final dos jogos Você via que eram Cumprimentos sinceros Os árbitros também Dispostos ali A conversar Um ambiente muito bom Um convívio Sensacional Acho que isso É que fez a diferença E esteve lá Viu Que mesmo não havendo Contacto Consegue haver As quinzílias Habituais De um jogo de futebol As pessoas Quando estão em competição Conseguem ter Sempre as emoções E as discussões Com os árbitros E acho que a idade Aí ajuda Que as coisas Nunca ultrapassam Certos limites E as coisas Acalmam-se Fica só na reclamação Exatamente Ninguém Ninguém passa Desse limite Bom A gente já está Finalizando Esse programa E eu quero Antes de Passar a palavra Para as considerações Finais É uma modalidade Como qualquer outra Que precisa De apoio Precisa de incentivo Precisa que a AFA Continue Nessa busca De fazer uma competição Vamos dizer De ampliar O número De jogadores E tal E que também Precisa de patrocínios E o Farense Tem alguns patrocinadores Acho que é importante Que se fale E aí vou pedir Para o Mister Falar lá Olhando para a câmera O nome dos patrocinadores Porque Esse espaço É para isso também Muitas vezes O patrocinador Ele Vamos dizer Ele dá lá Algum tipo de ajuda Ah vou ajudar Não Mas a gente tem que retribuir Dando mídia Dando espaço Dando visibilidade Para que isso não seja Só uma ajuda E sim uma troca Justa para os dois lados Então Pode falar Olhando para a câmera Nós temos alguns Alguns patrocínios E se calhar Um dos patrocinadores Mais importantes As frutas Casemiro Algar Talhos Garfutur Paul Ward Vizacar Predimed LxMax Têm sido Os patrocinadores Iniciais E que nos têm ajudado Bastante E já agora Já que estamos a terminar E Quem estiver a ver Quem for ver isto E estiver interessado Especialmente Dos clubes Do Algarve Contactem-nos Podem vir experimentar Conosco Fazer uns treinos Nós também nos podemos Deslocar Para ajudar Para fazer um jogo De demonstração Para Quem tem equipas De veteranos Acho que isto É uma modalidade Que lhes pode interessar Bastante Portanto Estejam à vontade Entrem em contato Connosco Com a associação E nós Queremos já divulgar A modalidade E fazer crescer É isso Lobato Aqui estou eu É um prazer Domingo Agora no próximo domingo Vai ter a super taça Esperemos lá Vai ter a super taça Não sei se o Mr. Parker Vai querer isso E o Mr. falou Que domingo já começa A preparação Para os próximos torneios Está preparado Para trazer mais uma chuteira Eu estou sempre preparado Sempre preparado Suas considerações finais Lobato Obrigado 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 Pela amizade Antes de qualquer coisa Eu que agradeço Por favor Suas considerações finais Pode falar Olhando para a câmera Muito obrigado Agradeço Esta companhia É isso Delfino Muito bem Obrigado a todos Delfino Meu capitão Obrigado Delfino Pode olhar para a câmera Fazer seu agradecimento Não Quero agradecer o convite Isto para mim É um bocadinho É um bocadinho diferente Ainda há bocado O Pedro falava Que houve jogadores Primeira divisão Eu pronto Não tinha Nem lá perto O que chegava Depois jogar Nos distritais Isto para mim É para a primeira vez Sou jogador de futebol Sinto jogador de futebol Valendo o que vale E na época Vocês estavam a falar Ah isto é um desporto A andar É para ir dar Dardos Dardos Elas nem se mexem Só mexem o braço E é um desporto Portanto Isto é um desporto As pessoas pensam que não é Vão experimentar E vão ver Que vão chegar ao fim E vão estar muito cansados Também só queria dizer mais Só para acabar Que o França agora vai a Bilbao Disputar um torneio internacional Também várias equipas Do França Penso bem equipas de França Inglaterra E vamos tentar mais uma Vamos tentar não Vamos dignificar E vamos tentar ganhar Um futebol um bocadinho diferente Com seis jogadores em campo Em vez de ser cinco Vai ser seis Sim É mais uma variante Porque também ainda não se conseguiu A uniformização Do futebol Do walking futebol Há torneios de cinco Há de seis Há de sete Há algumas variações Às regras Nomeadamente em termos de balizas Também de balizas Portanto é um É um desporto Está a crescer E isto faz parte também As duas de crescimento Do desporto A uniformização O envolvimento De mais clubes O envolvimento De jogadores De outros jogadores Que jogaram a alto nível Pronto e vamos E nós estamos a fazer A nossa parte E estamos satisfeitos E fizemos muitas amizades E fazemos uns bons petiscos Também a fazer Para quem não gostar de jogar Também há uns bons petiscos Também podem vir Também há bons petiscos E pronto E mais uma vez Agradecer o convite Agradecer o convite Primeira experiência Aqui vai Em termos de De televisão Mas é pouca gente Que assiste Lá no Brasil Só umas 5 milhões De pessoas E aqui no Algarve Tem programa aí Que já bate 15, 20 mil pessoas Assistindo Então E mais uma vez Agradecer o convite E pronto E vamos Vamos continuar Vamos continuar A dignificar o Ferença Quando vai ser Esse torneio de Bilbao? Torneio Lembram-me Pedro Em junho Penso que é 17 Sim A volta do O fim de semana É 19 Se tiver patrocinador Ainda dá tempo De patrocinar Ainda dá tempo Ainda dá tempo Ainda dá tempo Palavra do mister Agora para finalizar Então mister Obrigado mais uma vez Obrigado Agradecer muito Por unir o grupo Por ensinar Inclusive ensinar As regras Ensinar Porque a maior parte De nós Quando chega Não conhece absolutamente Nada do esporte E a gente descobre Ali uma nova paixão Obrigado Obrigado nós Pela divulgação E por este momento É isso Muito obrigado E domingo Quem que vai pagar As bifanas com alho? Não sou eu Porque eu não vou Estar aqui Vamos ver Vamos ver Gente Eu quero agradecer Antes de finalizar Antes de chamar A Ruth Para finalizar O programa Eu vou colocar Rapidamente Algumas imagens Da comemoração Da parte finalzinha Ali Nos últimos instantes Onde as equipes Ergueram os troféus E um momento especial Que foi no domingo Porque o torneio Foi conquistado No sábado E no domingo Alguns dos atletas Tiveram a oportunidade De entrar no estado De São Luís Fazer uma espécie De participar lá De um desfile Com diversos atletas E serem anunciados Como campeões E a primeira vez De forma inédita Que o Farense Ganha as duas categorias Então vou mostrar Essas imagens Para vocês Na sequência Volta para mim E aí eu chamo a Ruth Do esforço Se faz a vitória Que no tempo Nos terá saudade Numa trase Na bela da história Escrita para a nossa vontade Com os olhos Pós cujo futuro E a grandeza Que o sonho nos traz Mostraremos Os abundas passelhas Do que os velhos De faro são capaz Cantaremos Somos Numa voz A vitória A falência A vitória Nunca mais Morrerá A semente Do orgulho Da fama E da glória Um Dois Três É isso Esse É o clima Do walking Futebol E você Conforme o Mister falou Você De outras cidades Aqui Do Algarve Quer iniciar Uma equipe E tal Entre em contato Com o Farense Com o Mister Que essa troca Esse intercâmbio Essa ajuda Vai acontecer Para que haja mais times Para que a gente consiga fortalecer a modalidade E quem sabe Tem um dia Em breve Um grande campeonato Com pontos corridos Como todas as outras modalidades E as categorias Que a AFA Já desenvolve Muito obrigado A todos vocês Mais uma vez Pela audiência Em todas as plataformas Que a ConecTV Alcança E agora Eu passo a bola Para a nossa querida Ruth Ferreira Um beijo para vocês Ruth É com você Obrigada Eudes Obrigada a todos os convidados Damos por terminada Esta edição Do programa A Falar de Bola Não se esqueçam Acompanha-nos Quer seja No Youtube No nosso canal No canal da Associação De Futebol do Algarve Subscrevam Comentem Deem like E também no Facebook Da Associação De Futebol do Algarve E já sabem Já nos encontraremos Na próxima semana Obrigada